Música O gambá é um mamífero marsupial nativo das Américas do Norte, Central e do Sul Música É um animal nômade que apenas permanece no mesmo local durante curtas temporadas Possui um comportamento bastante agressivo em sua área de domínio, podendo atacar qualquer outro animal que se aproxime Música São animais de hábitos noturnos e crepusculares e durante o dia procura-se abrigar entre fenda de rochas ou troncos rocos Música O nivro ou gambá se alimenta de praticamente tudo, sendo que a preferência fica por conta de pequenos animais, cobras e aves Música Medem em média 50 centímetros de comprimento, sem contar a cauda que pode chegar aos 40 Podem se reproduzir de uma a três vezes por ano, a qual costuma nascer até 20 filhotes por ninhada Música Caça com o método de emboscadas, aproveitando qualquer ocasião para capturar uma presa Música Mesmo sendo um caçador especializado, o gambá não está no topo da cadeia alimentar e sofre predação de diversos animais diferentes Que vão desde gatos selvagens até águias e lagartos Música Nesse vídeo você vê um momento impressionante em que esses gambás travaram uma grande batalha Música Não se sabe ao certo o motivo do combate, mas ao que tudo indica é fêmea o território Música 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 E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, muito obrigado por assistir Música Música